Boa noite pra você que está assistindo este vídeo aqui no Japão e bom dia pra você que está assistindo aí do Brasil Seja bem-vindo a mais uma aula aqui na página da Fuji Art É isso aí galera, estamos na aula número 92 já, 92 hein, já tá quase chegando no número 100 hein Quem já chegou até aqui e viu todas as aulas, ó, tá aprendendo bastante coisa, já estamos no nível intermediário Então, sem mais delongas, né, eu quero começar aqui a aula com vocês Quem puder ajudar, por favor, já ajuda aí, comentando, curtindo, compartilhando Tendo essa interação com este vídeo, porque quantas mais pessoas tiverem interação com o vídeo Pra mais pessoas ela será alcançada, tá, então você me ajuda, que eu ajudo vocês ensinando japonês, belezinha? Então vamos começando aqui a nossa aula de hoje Nossa aula de hoje vamos aprender o niyote, que é o por causa de e dependendo E o nishitagate, que é a gramática do quanto mais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos então iniciando aqui a nossa aula Então vamos lá, vamos começando aqui pelo niyote O que é o niyote? Niyote basicamente é por causa de ou dependendo É uma gramática que indica a causa ou demonstra a ligação de um fato com outro, tá? Que demonstra uma ligação de um fato com outro Como que vocês vão utilizar isso daqui, ó, bem simples, tá? Basicamente assim, vocês vão pegar o substantivo E logo depois do substantivo vai colocar o niyote Ok? Substantivo mais niyote, ok? Então vamos ver como que funciona, então? Vamos lá, então, né, nos exemplos, tá? Então começando aqui com os exemplos, vamos lá Então vamos começando com essa frase Como ficaria aqui essa tradução? Bom, Shiken, Shiken significa prova, exame, porque Shiken no no Kekka, o que é Kekka? Kekka é resultado, então Shiken no Kekka niyote, então dependendo do resultado do exame, o Ataxi é eu, Jinse no caso significa vida, e o Kawaru é o mudar, né, mudar só que na forma intransitiva, então como ficaria aqui a tradução? A minha vida vai mudar conforme, ou dependendo, né, conforme o resultado da prova, ou do exame, né, Shiken no Kekka niyote, então você viu que aqui ele funcionou como conforme ou dependendo, né, ok? Muito bem, então vamos lá pro próximo, aí, próxima frase, 日本語を覚えることによって、いい仕事を見つける可能性が高くなる 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 はい,日本語を覚えることによって、いい仕事を見つける可能性が高くなる Muito bem, bem compreendam essa frase, né? Como ficaria, então? Nihongo, no caso, é o idioma japonês Oboeru, no caso, é de lembrar, memorizar, né, aprender, memorizar né, então, conforme ou dependendo, né, de você aprender o idioma japonês I shigoto, ii é bom, shigoto é trabalho Mitsukeru é de encontrar Kanose é possibilidade, né, kanose Takakunaru vem do aditivo takai, de alto ou kara, que tá funcionando como alto Naru é de se tornar, então ficam altas, né, fica alto o quê? A possibilidade do quê? Vamos lá pra tradução, então Aumentam as possibilidades de encontrar um bom serviço Dependendo ou conforme, né, conforme você aprende o idioma japonês, né? 日本語を覚えることによって Ii shigotoを見つける可能性が高くなる Ok? Muito bem, vamos lá pra tradução, pra tradução, então Aí,次,次,次,いきましょう 田中さんの休みによって仕事が遅れた はい,田中さんの休みによって仕事が遅れた Tá, como ficaria aqui, então Tanaka-san é o Tanaka-san Yasumi é folga, descanso Nyo-te, então, conforme ou dependendo Ou por causa, né, no caso aqui tá funcionando como por causa Certo? Shigoto é trabalho O kureta vem do verbo kureiro de atrasar Tá, como ficaria aqui a tradução O serviço atrasou por causa da folga do Tanaka-san Ou por causa do Tanaka-san de folgado, né Então, o serviço atrasou por causa da folga do Tanaka-san Ok? Próxima frase Sa-ki no jishin ni Sa-ki no jishin ni ote Denisha ga tomatta Sa-ki no jishin ni ote Denisha ga tomatta Sa-ki no jishin ni ote Denisha ga tomatta Hai, sa-ki no jishin ni ote Denisha ga tomatta Muito bem, como ficaria Sa-ki no caso é de agora Por jishin é o terremoto ni ote Então, por causa do terremoto de agora a pouco Denisha, que é o trem ga tomatta Aqui vem do verbo tomaru Que é o de parar Então, como ficaria a tradução O trem parou devido ao terremoto de agora a pouco, né Sa-ki no jishin ni ote Denisha ga tomatta Muito bem, próxima parte Vamos lá 勉強 no caso é isto os estudos né bem que eu sou eu seria estudar também que eu sou do cotonio até né então conforme dependendo né por causa dos estudos de você estudar também a tomar no caso é a cabeça yokunaru vem do ii de bom naru é de se tornar então a cabeça ficar boa no sentido de você ficar inteligente então como ficaria a tradução você fica inteligente né por estudar né estudando ou simplesmente estudando você fica inteligente ok muito bem última frase matigaeta cotonio te kubini sareta matigaeta cotonio te kubini sareta matigaeta cotonio te kubini sareta como ficaria aqui então matigaeta vem do verbo matigaeru de errar matigaeta errei então matigaeta cotonio te por causa de ter errado kubini sareta kubi é pescoço mas kubini sareta no caso já é uma expressão idiomática utilizada para demitir kubini sareta tá na forma passiva então foi demitido então como ficaria a tradução foi demitido por ter errado matigaeta cotonio te kubini sareta ok deu pra vocês entenderem então como que funciona esse ni o te espero que sim então vamos lá pra nossa próxima parte vamos lá então aí o próximo que nós vamos ver aqui depois do ni o te é esse daqui ó nishitagate nishitagate quanto mais né indica a mudança de algo de forma proporcional devido a outra mudança então uma coisa vai mudar e a outra coisa vai mudar proporcionalmente em relação a isso tá como que vocês vão utilizar esse daqui ó bem simples também pega o verbo coloca o verbo na forma raiz e logo em seguida coloca o ni nishitagate 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 tá bom então vamos ver aqui alguns exemplos então aí começando aqui então 時間がたつにしたがって頭が痛くなってきた 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 muito bem vamos ver aqui 時間がたつ é de passar tempo então時間がたつにしたがって quanto mais o tempo passa né 頭が痛くなってきた 頭が痛くなってきた 痛くなる é de ficar dolorido de doer também né na teきた então a cabeça ela vem ficando dolorida então como ficaria aqui a tradução a minha cabeça vem doendo conforme o tempo vai passando né ou cada vez mais que o tempo passa a minha cabeça vem ficando dolorida tá bom muito bem próximo 暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに従って暑くなるに Atsukunaru, vem do atui, de quente, calor, atsukunaru, de ficar, quente, nishitagate, ok, que é a gramática que a gente está vendo, semi, semi no caso é a cigarra, gatsuchi, cuchi no caso é a terra, kara, então da terra, a partir da terra, deteiro, que vem do verbo deru, de sair, então está saindo, então como ficaria aqui a tradução? As cigarras estão saindo da terra ou da areia, as cigarras estão saindo da terra conforme vai ficando quente ou calor, ou quanto mais vai ficando calor, quanto mais vai ficando quente, as cigarras estão saindo da terra, ok? Muito bem, próxima frase 給料が上がることに従って人生が豊かになった 給料が上がることに従って人生が豊かになった 給料が上がるに従って人生が豊かになった 給料が上がることに従って人生が豊かになった 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 Muito bem, próximo. Muito bem, no caso, ela ou namorada, né? Então, quanto mais eu fui consultando ela, né? Então, a amizade ficou. Então, a amizade ficou boa. Então, eles ficaram amigos, né? Então, como ficaria aqui na tradução? Ficamos amigos, ou nós melhoramos como amigos Ficamos amigos conforme fomos falando Conforme fomos falando ou conversando No sentido de fazer o Soudan, de fazer uma consulta, de ajudar um ao outro Ok? Próximo então Muito bem, como ficaria aqui então Acarui é de claro, está indicando claridade Então acarukunaru, de ficar claro, ni stagate, megasameta Megasamei está vendo o verbo megasameru Que no caso é uma expressão idiomática para você falar despertar, acordar Então como ficaria a tradução? Ficaria acordei conforme foi ficando claro Conforme foi esclarecendo em volta Ok? Belezinha? Deu para vocês entenderem então como funciona esse ni stagate? Espero que sim galera Então, muito obrigado a todos por terem acompanhado este vídeo até aqui Por favor, se você gostou, dá uma compartilhada, comenta, dá um joinha Porque quanto mais este vídeo tiver interação Para mais pessoas ela vai ser alcançada E vocês vão estar ajudando Tanto a mim, quanto a outras pessoas que querem aprender japonês Então por favor, colabora aí, tá galera? Ok? E quem quiser aprender japonês Quem aí está querendo sair esse ano do Nihongo Akaranai? Por favor, é só vocês entrarem em contato comigo Que eu dou aulas particulares de japonês Conforme o nível de cada um, tá? Eu já estou aqui no Japão há mais de 22, 23 anos de Japão Eu ensino japonês particularmente De forma particular para cada um Conforme o nível de uma pessoa Então se você quiser aprender É só acessar aqui www.minadenihongo.jp Ou então vem no Facebook e procura por Hiro Miyamoto Que a gente marca um dia para conversar E a gente pode se conhecer melhor Belezinha? E por último, mas não menos importante Curtam e sigam aqui a página da FujiArt Que é graças a FujiArt estarem patrocinando O Minadenihongo Que eu trago esse conteúdo para vocês Uma vez a cada duas semanas Tá bom? E eles também estão procurando pessoas Para trabalhar como gerente, líder, etc Então se vocês já tem um nível de japonês No N3, N2 do JLPT Do ensino do exame de profissional em língua japonesa É só entrar em contato com eles aqui Através da página ou no www.fugiart.co.jp Belezinha, galera? Então é isso Nos vemos daqui a duas semanas de novo Ok? Então, até a próxima semana Bye-bye